ok! isso ai eu tenho um gostei não é? não é? não está ficou gostoso? não está ficou gostoso não está ficou antes está ficou antes se você não ia alguma coisa não ia fazer isso como eu ia ficar antes não está ficou muito e não vai ficar o que se chama com ele? não entendi Para você. Para você não moroco… Sim, ele era útil... Então isso surgiu pra você. Fique em cima, dinos aqui che Scid brightly assim. Ya... Cara detêm toda minha vida. Informe de umas pra elas! Você está atuando por whom nó piorou. Assim番号ouné? né 1 Team 1 1 2 2 2 3 oi 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 oi